O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Você tá me vendo não, Tito? O povo não enxerga o motoqueiro, né, meu? Ou faz de conta que não enxerga? Se fosse uma carreta, será que você ia entrar na frente, maluco? Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver. Tá, Tito, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Tá piscando, irmão? Deixa eu ver. Tá, então você tá piscando, já sabe, tá gravando. Já tamo nós aqui, Tiozão, na correria das entregas. Vamos deixar o... Vamos deixar a câmera ligada pra ver se a gente registra os flagrantes aí da cidade de Poços de Caldas. Do trânsito, né, da cidade de Poços de Caldas. Esse trânsito maluco, Tiozão. Onde o pessoal tá focado no WhatsApp e não no trânsito. Bom, bom. E aí, jóia? Você está gravando direto ou não? Direto. Dura quanto tempo a bateria? A bateria dura duas horas, mas eu tenho mais quatro baterias. Aí eu filmo o tempo todo. Você que é o youtuber que... Sou eu. Tá gravando, tá piscando? Tá. Se você estiver piscando, já sabe, tá gravando. Você vai pro... Posso pôr lá? Oi? Posso pôr lá? Pode, pode. Então tá jóia. Como que é o seu nome? Tá, tá. Prazer. E o seu? Tá junto nosso. É isso aí. Bom trabalho pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. É isso aí. Vai com Deus, viu? Falou. É isso aí, pessoal. Trocando ideia com os irmãozinhos aí da ROCAM. Ele já gravou, meu bordão. Você tá piscando, já sabe. Tá gravando, tiozão. É, mano. É. Precisa colocar uma dessa, irmão. Colocam uma dessa aí. Vocês vão pegar muito flagrante aí. Perseguição, hein. Aqui em Poço é mais tranquilo, né, meu? Mas tem, né? De repente o cara fura um bloqueio aí. Da hora. É isso aí. Eu respeito, né, meu? Tem gente que não gosta da polícia militar. Eu respeito os caras, né, meu? Tenho amizade aí com o Robinho. Tenho amizade com o Leonardo. Tenho amizade com o Emerson, que é o sargento Emerson. Eu e o Emerson, a gente tá meio afastado aí, mas eu considero ele pra caramba. Um cara muito gente boa. E um salve pra todos aí da polícia militar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os caras aí, né, meu? Cuida da gente aí, né, meu? Cuida da segurança das cidades. E às vezes são mal vistos, né? Por causa de alguns. Outros acabam... A grande maioria aí acaba sendo discriminada, né, meu? Mas a gente tem que valorizar... É o trabalhador. A gente tem que valorizar o super-herói, né, meu? Quem é o super-herói aqui nas cidades? Tem que ser o policial. O bandido que não é. O cara vai dar valor pra bandido. Ó o Eldio. E aí, Eldio? Beleza? Bom em ser. Já tá na luta. Falou. Só encontrando com os irmãos. Esse aí é o Eldio, maluco. É, tio. O Eldio é gente boa também. O salve pro Eldio. Mas como eu tava falando, né, meu? Tem muitas pessoas que não gostam de policial, cara. É complicado, mano. É muito complicado. Bom. E aí? Sou eu? Prazer, cara. Prazer é meu, irmão. É tua página lá, cara. É? Eu tô. Como que é seu nome? Ricardo. Então salve pro Ricardo aí, é nóis. Tô gravando lá. Ah, é? Tô gravando. Eu não tô. É nóis. Você trabalha onde? Trabalho. Ah, então beleza. É isso aí. É o Ricardo. É nóis, velho. Ha! Encontrando com todo mundo hoje, maluco. Falou, Ricardo. Vai com Deus. Que Deus proteja. É nóis, irmão. Ha! É, tiozão. Ha! Essa vida é muito louca, né, tio? Essa vida é de motovlog, né, mano? Os caras... Puta merda, né, bicho? Ser reconhecido não tem preço, tiozão. O bagulho tá pegando aí. Falando na polícia militar... É nóis. Então é isso aí. Vambora. Vamos lá na José Augusto de Carvalho, número 1540. É nóis. Você que está pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem e Poço de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy, motofilmador. É, tiozão. É nóis. É isso aí. Vamos que vamos, tio. Como eu estava falando, tiozão. É... A polícia militar tem que ser respeitada. Você já imaginou aí... É... As cidades, né, meu? Os lugares aí sem a polícia militar. Só com os bandidos. Ah, irmão. Para com isso, meu. Quem não gosta de repressão, né, meu? Aí não vai apoiar a polícia militar nunca, né, meu? O cara quer viver na boa. Fazer o que quer. Mas não é bem assim, não. Você tem que ter respeito, tio. Né, meu? Cometeu crime e tem que pagar, cara. Na verdade, é assim que funciona. E quem que vai prender você? A polícia, tiozão. Se não tiver a polícia para manter a ordem, como é que faz? Agora você vê aí, Facebook, YouTube, vários e vários vídeos aí. Né, meu? Denegrindo a imagem dos policiais. Porque o policial abusou da autoridade. Porque o policial não sei o quê. Meu, desacatou o policial. Tem que prender mesmo, cara. Tá pensando o quê? Ué? Se você não quer controle, tiozão, anda certo, ué. Você acha que vai viver num país que não tem lei? Esses caras são engraçados. Eles querem viver num país que não tem lei. 540 é aqui. Quer viver num país que não tem lei, tiozão? Para com isso, mano. Você pega a galera aí de esquerda aí, mano. Eles querem uma vida livre, né, meu? Usa droga. Faz o que quiser. Faz o que quiser da vida. Não quer controle. Não quer repressão. Eu sei que tem filho. Você gostaria que um bandido atacasse o seu filho? Aí você de esquerda aí que defende o assalto. Que defende a liberação das drogas. Que defende um mundo sem regras, sem leis. Se o seu filho fosse assaltado, se o seu filho fosse estuprado, né, meu? Esses esquerdos aí gostam de defender bandido, defender estuprador. Mas na hora que o bicho pega pra eles, eles fazem igual a Maria do Rosário. Carta o telefone e liga pra polícia. Ah, tiozão. Você tá de brincadeira, tio. Pode parar com isso. Né? Então, a polícia militar tem que ser respeitada. Eu respeito a polícia militar. Né, meu? Eu só não quero que... Aqui tá tudo certinho, né, meu? Então, documentação, tudo ok. Não quero é que... O menino quase caiu ali. Ele tá louco. Não quero que venha mexer na minha ferramenta de trabalho, né, tiozão? A polícia tá ligada, né, meu? O policial tá ligado que o trabalhador estiver tudo certinho, documentação, tudo ok. Né, meu? Não tem... Não pega nada pra ele. Quantas brides eu já fui parado aí e não pegou nada pra mim, porque tava tudo ok, tudo certo. Agora o cara que teme, meu, aí tem que correr mesmo, tio. Entendeu? Então, o bagulho é esse. Eu respeito a polícia militar, né, meu? Eu mando mais uma vez, mais um salve aqui pra todos os policiais militares. Ah, você é puxa-saque de polícia? Fala, não, mano. A hora que o bicho aperta, você vai ligar pra quem? A hora que você é assaltado, você vai fazer o quê? Vai fazer um BO. A hora que acontece alguma coisa com você, com a sua família, você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia. Né, meu? Então, vai encrencar por quê? Por que que não vai valorizar os caras? Aí, os mano aí, ó. Tem que valorizar os caras. Então, meu, muito obrigado à polícia militar. Todos eles já sempre me trataram com respeito. Principalmente a polícia militar de Minas Gerais aí. Né, meu? Só cara educado. Né, meu? Só cara gente boa. É, tem as exceções, né, meu? Tem, mas... A gente não pode tomar como exceções as atitudes de todo o batalhão. Beleza? Então é isso aí. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Vídeo muito produtivo. Encontrei com vários irmãos aí. O Ricardo, preciso deixar um adesivo pra ele lá. Ele tava na correria. Não deu pra deixar o adesivo, mas é nóis, tiozão. Mandar um salve aqui para o Juninho. Juninho lá do Peppers e da Softela. Tá dando uma força pra nós. É isso aí, Juninho. Muito obrigado aí por acompanhar. E acompanha, tá sempre acompanhando lá. O Barbeiragem Posto de Calda no Facebook e no YouTube. Um salve pro meu amigo Wellington. O W Bastos. É, é, 35. É o dia a dia do motoboy. Montou o canal aí, é nóis. Um salve pro JB07MotoFilmador. Quem mais, caramba? Quem mais, tiozão? Ai, tanta gente pra mandar salve, irmão. Perdoa eu aí, se eu esqueci. Mandar um salve pro Soró. É nóis. Quem mais? Ai, caraca, mano. Me perdoa. Não é má vontade, não. É esquecimento mesmo, tio. Teve um rapazinho que me reconheceu. Lá na Desembargador Mendes da Fonseca. Pega, peguei o nome dele e já esqueci, tiozão. Mas um salve pra vocês. Tá ligado quem que é? Muita gente aí acompanhando o canal Barbeiragem Posto de Calda. Na correria das entregas. É nóis. Fica aí com a mensagem aí do Pastor Marcelo. A mensagem de Deus pra sua vida. Sai do WhatsApp, mano. Sai do WhatsApp, tio. Presta atenção na rua, tiozão. Presta atenção na rua. Sai do WhatsApp e presta atenção, mano. É. É. Aí você passa por cima do motoqueiro, vai, né? Aí não quer pagar o serviu... Não quer pagar o conselho da moto aqui, ó. Meu problema foi aqui, ó. Rua Paraná, ó. Foi bem ali onde está a moto do Johnny. Salve pro Johnny aí, ó. É nóis. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus pela tua vida, pela disposição que você está aí pra receber essa palavra. E uma palavra muito bacana, porque a pergunta é, quem que é Jesus pra você? Olha esse texto aqui. Marcos capítulo 8, partido do verso 27. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesaréia de Filipe. E no caminho ele lhes inquiriu. Quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram. Alguns comentam que és João Batista, outros Elias. E ainda há outros que afirmam que tu és um dos profetas. Então Jesus lhes questionou. Vocês que têm andado comigo, que têm me ouvido, tido a minha companhia, a minha presença. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou. Tu és o Cristo. Quem que é Jesus pra você? Ah, é o filho de José e Maria. Ah, é o menino Jesus que nasceu. O Cristo. Jesus, Cristo não é sobrenome. Cristo é a função de Jesus. O Cristo é aquele... Cristo, Messias e ungido, é a mesma palavra. Ele foi capacitado por Deus, separado por Deus, escolhido por Deus pra vir transformar a vida, salvar vidas, perdoar vidas, libertar vidas. Jesus, se ele não se tornar o Cristo pra você, você talvez o veja apenas como uma pessoa histórica, um profeta, um guia, um ser iluminado, isso, aquilo. Mas ele precisa se tornar o Cristo na sua vida. Aquela pessoa escolhida por Deus, separada por Deus e capacitada pelo próprio Deus. cheia do Espírito Santo, pra libertar, pra curar, pra salvar as nossas vidas. Ele disse que ele viria pra apregoar o ano aceitável do Senhor, que nada mais é o tempo da graça. Não é o tempo da lei, não é o tempo daquilo que eu faço pra Deus, mas é o tempo daquilo que Deus fez através dele, através de Jesus, o Cristo, em favor da minha vida. Primeiro João, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, tá escrito que aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Então, não é simplesmente Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o capacitado, separado, escolhido por Deus, pra trazer vida, libertação, salvação pra minha vida. Quem que é Jesus pra você?